Eita, música nova hein, olha só, quero ouvir, vem Acende o pavio, acende o pavio, acende o pavio, acende o pavio Poderoso o bumbum, poderoso o bumbum, quebra, vai Mais uma vez eu quero ouvir o gritinho, quero ouvir o gritinho, vem Acende o pavio, acende o pavio, acende o pavio, acende o pavio Poderoso o bumbum, poderoso o bumbum, poderoso o bumbum, poderoso o bumbum Olha só E esse é o bonde das balas de canhão, as minas tão suicidas, guerrilheiras de plantão Tipo uma louca, popô na explosão, parece faixa de casas Elas detonam, tá ensaiado, vai Acende o pavio, acende o pavio, acende o pavio, mete dança, mete dança, quebra Poderoso o bumbum, poderoso o bumbum, vai Poderoso o bumbum, poderoso o bumbum, poderoso o bumbum, poderoso o bumbum, poderoso o bumbum E vai, 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 vai Poderoso o bumbum, poderoso o bumbum, poderoso o bumbum, vai E esse é o bonde das balas de canhão As minas tão suicidas, guerrilheiras de plantão Tipo uma louca, popô na explosão Parece faixa de casas Elas detonam, quero ouvir, vem Acende o pavio Acende o pavio Acende o pavio Tá gostoso Poderoso, bombom poderoso, bombom poderoso Quebra, quebra, vai Poderoso, bombom poderoso, bombom poderoso, bombom poderoso, bombom poderoso, bombom Quero viver, quero viver Acende o pavio Tá gostoso Mas é linda